A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus dizia, esse dizia, Jesus, se alguém, ninguém é obrigado, é si, é um condicional. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Muita gente quer seguir a sua vontade, por isso nunca seguirá a Jesus. Mas é preciso negar a si mesmo. E tome cada dia, é cada dia a sua cruz. Não é tomar uma vez e amanhã largar. Mas cada dia tome a sua cruz e siga-me. Quero falar dessa expressão cada dia. Essa expressão repete-se mais 40 vezes na Bíblia. Mas eu vou mencionar 12 coisas que nós devemos receber e fazer cada dia. Primeiro, tome a sua cruz. Cada dia, tome a sua cruz. Segunda coisa, Mateus capítulo 6, versículo 11, na oração do Pai Nosso. Também a expressão cada dia. Diz assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pão nosso. Tome a sua cruz, o pão nosso. Mateus 6, versículo 34, diz. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia, a cada dia, o seu mal. Então, basta a cada dia, o seu mal. Tome a sua cruz a cada dia. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Basta a cada dia, o seu mal. Atos capítulo 16, verso 5. Também encontramos essa expressão com relação à igreja. Diz, sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E cada dia, elas cresciam em número. Então, duas coisas aconteciam aqui. Primeiro, as igrejas eram confirmadas na fé. Maravilha, quando as igrejas são confirmadas na fé. E as igrejas cresciam em número. Maravilha, quando a igreja, a cada dia, está crescendo em número, não é? As igrejas eram confirmadas na fé. E aí, as igrejas cresciam em número. Atos capítulo 17, verso de número 11. Lemos o seguinte. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim. Cada dia, os de Pereia examinavam nas escrituras. Como é bom quando cada dia nós tiramos tempo para examinar escrituras. E esse é o propósito de um verso por dia, cada dia, examinando as escrituras. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso de número 31. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu protesto que cada dia, cada dia, morro gloriando-me em vós. Oh, que nós possamos ir morrendo, nos gloriando em vós, como o apóstolo Paulo. Segundo a Coríntios, capítulo 11, verso de número 28. O apóstolo Paulo diz assim. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Cada dia, Paulo tinha o cuidado de todas as igrejas. Hebreus, capítulo 7, versículo de número 27. Nos fala o que os sacerdotes faziam, não é? E que não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios. Então, cada dia oferecia-se sacrifícios. Hebreus, 10, 11. Ainda falando do ministério sacerdotal. Diz assim, assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes, o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecado. O sacerdote aparece cada dia. O verdadeiro sacerdote tem que aparecer diante de Deus cada dia. Mas há um verso muito bonito no livro dos salmos. E é o salmo de número 145, verso 2, que nos ensina algo muito importante que nós devemos fazer a cada dia. Nós devemos a cada dia bendizer ao Senhor. Olha só. Cada dia te bendirei. Essa é uma das coisas. E louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Que nós, cada dia, possamos bendizer ao Senhor e louvar o seu santo e bendito nome. Doze coisas de cada dia. Tome a sua cruz cada dia. O pão nosso de cada dia. Basta o seu mal cada dia. As igrejas confirmaram na fé cada dia. As igrejas cresciam em número. Examinando as escrituras cada dia. Morro-me a cada dia, gloriando em vós. O cuidado de todas as igrejas cada dia. O oferecer sacrifícios. O sacerdote aparece cada dia. Te bendirei cada dia. E louvarei o teu nome cada dia. Que Deus te abençoe cada dia. E que você possa acionar o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique no playlist. E ali você acha um comentário. Toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Piacentini. A CIDADE NO BRASIL